O capítulo 5 do livro de Amós apresenta o lamento do profeta devido à condição de seu povo e às calamidades que viriam. Deus se revela perante seu povo como justo juiz, mas ao mesmo tempo como quem está disposto a perdoar, se seu povo se desviar do mau caminho, abandonar a hipocrisia e oferecer um culto sincero e correto. Assim como no capítulo 4, a mensagem começa com a expressão, ouçam. Ouçam esta palavra que falo contra vocês, ó casa de Israel. É uma lamentação. O interesse de Deus é que seu povo esteja disposto a obedecer aos seus preceitos. Os primeiros três versículos dão uma vívida descrição do que acontecerá com seu povo. É o lamento de Amós pelo que irá acontecer com Israel. O profeta relaciona Israel com uma virgem caída e que não tem a terna proteção e o cuidado de Deus. Esse é o resultado da infidelidade para com Deus e que será refletido na perda de seus habitantes e em sua destruição. No entanto, Deus se mostra disposto a perdoar seu povo se eles o buscarem de coração. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, busquem a mim e vocês viverão, verso 4. Essa expressão, busquem-me, aparece mais de uma vez neste capítulo. Os versículos 6, 8, 14 são uma amostra disso. Isso evidencia que o desejo de Deus não é a destruição de seus filhos, mas sua primeira intenção é a salvação. E para que isso aconteça, Israel deve se voltar para Deus e buscá-lo. Isso mostra que Deus deseja que o pecador volte para ele e viva. Por um lado, em buscar a Deus está implícita a necessidade do verdadeiro arrependimento, a confissão, o abandono do pecado e o fervente desejo de viver adorando a Deus por meio de uma vida que seja o reflexo sincero de uma comunhão real com Ele. Deus é um Deus de oportunidades, que busca, que chama e que deseja nossa salvação. No entanto, esse passo deve ser dado pelo pecador, que deve estar disposto a aceitar o chamado e voltar para Deus. Somente ao aceitar esse convite, o ser humano pecador pode sair da condenação do pecado, que é a morte, para a dádiva de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus. No versículo 14, o chamado é para buscar o bem e não o mal. Diz, busquem o bem e não o mal, para que vocês vivam. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, como vocês dizem. Isso significa que, assim como eles foram diligentes para buscar e fazer o mal, agora devem manifestar essa mesma atitude diligente para fazer o bem. Está implícita a ideia de rejeitar a idolatria e o serviço aos deuses pagãos, assim como foi Baal, Moloque e outros estabelecidos em Betel e em Gilgal, que se transformaram em verdadeiros centros idólatras. Eles deveriam abandonar o serviço superficial ou de religiosidade que manifestavam para com o Senhor, a quem expressavam sua adoração formal, mas tendo Baal em seu coração. Abandonar o pecado significa oferecer uma vida totalmente consagrada a Deus, expressada em um culto real, sincero. Deve ser a expressão genuína do coração, de quem reconheceu a majestade, a misericórdia e o perdão de Deus para a sua vida. Deus espera que seus filhos o amem e obedeçam em uma entrega completa. A vida cristã genuína não é de mera aparência, de retidão, de justiça, não. É o reflexo de uma entrega total a Deus e onde a presença do Espírito Santo completa tudo e dá sentido a tudo. É a transformação do caráter, a semelhança do caráter de Cristo. É já não viver aparentando ser um cristão, mas realmente sendo um cristão. Deus se revela como um juiz justo, mas ao mesmo tempo misericordioso. Ele é um Deus que convida, chama e deseja que o pecador se volte para Ele e o reconheça como seu Senhor, o reconheça como seu Salvador em sua vida. Ainda há tempo para tomar a decisão correta e recebê-lo e consagrar a vida completamente a Ele. Assim, muito em breve, viver com Ele na eternidade. Você estarei disposto a buscá-lo hoje de todo o coração? Que assim seja. Amém. Amém.